Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. de Estado. Sra. Ministra, a União de Freguesias de Lazaima de Chão, Castanheira de Vogue e Agadão do Conselho de Águeda, Distrito de Taveiro, tem uma área geográfica de 88 km². O dobro da área da cidade do Porto tem apenas 44 km² e quase a área geográfica da cidade de Lisboa, 100 km². Como os seus habitantes, maioritariamente idosos, estão dispersos por 28 povoações da extensa floresta serrana, que tem uma geografia montanhosa que dificulta a mobilidade humana. É das zonas mais fustigadas pelos incêndios, muito por causa desta mesma geografia, sem qualquer rede de transportes ou, em alguns casos, muito escassa. Esta área geográfica, repito, 88 km², é servida por uma extensão de saúde que também apoia as duas unidades sociais instaladas nesta União de Freguesias, o Centro Social de Agadão e o Centro Social de Lazaima de Chão. Sucede que, em outubro de 2019, esta unidade deixou de ter o seu único médico e até hoje não existe qualquer informação sobre o futuro desta unidade de saúde absolutamente essencial para servir esta população. Por isso, sensibilizando o Governo para esta realidade, pergunto qual é o plano para esta unidade. É um encerramento ou não? É que, Sra. Ministra, fazer 20 km numa autostrada ou estrada nacional não é o mesmo do que fazer 20 km por caminhos não alcatruados como aqueles que servem as populações desta zona serrana. Muito obrigada.